Uma das primeiras mágicas que me instigou a entrar nesse mundo da mágica. Espero que também instigue você. Depois, dá a vinheta. Fala, bruxos! Eu sou o Lucian Starideu, especialista em mágica close-up. Mágico já há mais de 10 anos, já fiz mais de mil shows na minha carreira. Entre esses mil shows, já fiz várias performances para celebridades. Então tem aí Ana Hickman, Thiago Leifert, KLB, Latino, Neymar e assim. Entre muitos outros, já viajei o Brasil e o mundo para sempre trazer o melhor da mágica para você. E hoje eu vou apresentar um dos números que me instigou a entrar nesse mundo da mágica. Eu espero que você goste, se divirta, principalmente nesse tempo de advergência que a gente está vivendo hoje. E o meu objetivo aqui, a minha missão é sempre levar um pouquinho da magia para você, para você compartilhar a magia, para poder tirar a verdadeira magia de você. Que é um sorriso, uma alegria, um momento mágico e esperança. Espero que vocês gostem. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era pequeno, tinha mais ou menos lá meus 8, 10 anos de idade. E eu estava assistindo um show do Oriental Magic Show, que é um dos grandes grupos aí da mágica. E eu lembro nesse dia, que eles fizeram mais ou menos assim. Eles pegaram uma garrafa e um copo. Ele cobria o copo e ele cobria a garrafa. E no estalar de dedo, tudo mudava de lugar. Na hora eu fiquei intrigado, né? Negócio louco. E era mais ou menos assim. Um em segundos a mágica acontecia. Na minha cabeça eu fiquei pensando, ah, deve ter alguma coisa de, sei lá, um anão debaixo da mesa, não sei. Mas ele mostrou os canudos, mostrou. Não tinha nada. De repente. Vamos de novo. Vamos. Mais uma vez. E como num passe de mágica. A mágica sempre acontecia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa mágica. E que eu tenha passado um pouquinho do sentimento que eu senti quando eu assisti pela primeira vez. A grande mágica, a verdadeira mágica, está aí do outro lado da telinha. Não está aqui nesse material, não está nas minhas mãos. Está aí com você. Está aí no seu sorriso, na sua esperança. Nós vamos passar por tudo isso juntos. E vamos ficar mais fortes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.